Canção para Miner Menino Grande, a mais recente publicação da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é uma autora que eu conheci no vestibular da UENG, se eu não me engano, de 2015 ou 2016, que o vestibular trouxe o livro Olhos d'Água, um livro de contos da Conceição Evaristo, um dos primeiros vídeos aqui do canal, bastante assistido, que a gente tem... E aí eu conquistei, aliás, a Conceição Evaristo me conquistou, nem sei se é assim que eu devo falar, porque é uma sumidade, uma escritora negra, que tem aí o seu potencial doutora, mestra em literatura brasileira, doutora em literatura comparada, e nós temos aí vários vídeos no canal sobre ela, como Conceado Senso, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Becos da Memória e tantos outros. Então, hoje, eu trago a publicação mais recente dela, pela editora Palas, Canção para Linar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Estes livros de booktuber, que têm uma pequena saída, mas eu gosto de insistir neles, porque, de vez em quando, vez ou outra, eu trago as literaturas que eu estou lendo para manter um diálogo com esse meu público, com vocês, do que nós estamos lendo. Então, é interessante também que vocês tragam, interajam, o que vocês estão lendo, se já leram Canção para Linar Menino Grande, ou qualquer outro livro da Conceição Evaristo. Eu sempre começo falando um pouquinho do autor, então, antes da vinheta, eu já falei que a Conceição Evaristo é mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela UF, Universidade Federal Fluminense, que é lá em Niterói. Então, a Conceição Evaristo é uma escritora negra, ela começou publicando nos cadernos negros, e ela tem aí, com o pano central da sua obra, como ponto fulcral, a mulher negra, né? Os sentimentos da mulher negra, o posicionamento da mulher negra, assim como acontece em Olhos d'Água, que são vários contos sobre várias mulheres, e o próprio conto chamado Olhos d'Água, que também fala de uma mulher. Nós temos em Submissas Lágrimas de Mulheres, que o próprio nome diz, Ponciá Vicenso também conta a história dessa personagem, chamada Ponciá Vicenso, que é uma mulher, e nesse livro agora, Canção para Menino Grande, a Conceição Evaristo faz um movimento um pouco diferente. Ela vai abordar a masculinidade do homem negro, mas sempre em contraponto com a figura da mulher negra. Então, o personagem principal é Phil Jasmine, um maquinista que vai de cidade em cidade com a linha do trem, e em cada cidade ele desperta, ele é muito sedutor, muito galã, né? E ele, então, desperta o interesse de algumas mulheres, e tem com elas ali a sua noite sexual, o seu encontro amoroso, o seu flerte, mas ele já é casado com a Pérola Maria, que o espera lá na cidade de origem dele. Mas, quando ele conhece Juventina, que é a Tina, ele vai ter aí um sentimento um pouco diferente por ela. E aí ele passa a questionar tudo o que ele já fez com as mulheres, e tudo, né, qual é esse posicionamento do homem negro, que a gente pode refletir não só do homem negro, mas de qualquer homem, dentro desse machismo enraizado na sociedade brasileira, e dentro dessa dominação patriarcalista que existe. Mas, onde entra a mulher negra nessa trajetória, nessa trama? E nós vamos ter aí um fato curioso, que, mais uma vez, Conceição Evaristo é bem engraçada de trazer aí os nomes das cidades, os nomes dos personagens bem engraçados, né? Bem, os nomes bem típicos, bem diferentes. Então, é quando ele conhece a Eleonora, distinta da Silva, né, que ela vai ser aí um ponto importante pra essa transformação do fio jazim. Então, é uma história que precisa ser lida por todos, pra gente debater essas questões tão necessárias no nosso cenário brasileiro, e que fica aí, então, a dica de literatura. A canção para a menina e a menina grande, da Conceição Evaristo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho kinda pemanteeta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho